Galera, lançou recentemente mais uma nova aposta da Netflix nessa última semana. Se trata da série com o Piana, Perfil Falso, que traz um enredo atual com muitas reviravoltas e muito drama. A série já vem se destacando dentro da plataforma, onde ela mal chegou e já vem agradando ao público. Tanto é que muita gente quer saber se ela terá uma segunda temporada. Nesse vídeo eu te conto tudo o que sabemos até agora sobre a segunda temporada de Perfil Falso. Vamos lá! Fala galera, beleza? Pra você que ainda não assistiu, a sinopse oficial diz o seguinte. No início da história, nós acompanhamos Camila Romã, uma dançarina de Las Vegas que navega nos aplicativos de namoro em busca de um relacionamento. E nele ela acaba conhecendo Fernando Castel, um charmoso homem que diz ser cirurgião plástico e colombiano. E assim Camila se entrega a esse romance virtual com Fernando por quatro meses seguidos. Mas aí, chega o momento dele sair do virtual e ir para o olho no olho. Onde a mulher embarca diretamente pra Colômbia em busca de encontrar com seu grande amor. Ao chegar na Colômbia, a dançarina se surpreende ao descobrir que Fernando realmente existe. Mas ele não é o cara que ela imaginava. E na boa galera, eu curti pra caramba essa série. E literalmente é uma boa trama romântica. E fique ligado, porque tem muitas cenas quentes, hein? Já fiquem espertos, mas vale a pena assistir. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Logo no primeiro episódio, você já vê reviravolta acontecendo. E isso é muito legal. É o tipo de série que consegue te prender do começo ao fim. A cada episódio que você assiste, te faz sempre querer assistir o próximo. É muito bacana isso. Mas e aí? Teremos uma segunda temporada? Bem galera, até agora a Netflix ainda não deu um pronunciamento oficial sobre o futuro da série em seu catálogo. Dessa forma, uma segunda temporada pode ser confirmada a qualquer momento pelo serviço de streaming. Assim como também ela pode ser cancelada. Como sabemos, normalmente a Netflix utiliza desses primeiros dias ou até mesmo o primeiro mês para fazer a avaliação interna durante esse período. Mas claro que a audiência e a repercussão da série dentro e fora da plataforma conta muito. E levando em conta que a Netflix demora de um a três meses no máximo para avaliar a possibilidade de uma renovação. Eu acredito que se caso a segunda temporada da série for confirmada, ela chegará pra gente no máximo até setembro do ano que vem. O final da primeira temporada deixa espaço tanto para um bom final, quanto também para o desenvolvimento de uma segunda temporada. Ou seja, a decisão de renovar a série dependerá do sucesso de perfil falso em atrair e reter um grande público dentro da plataforma. Agora é com vocês. Me fala aqui nos comentários, você gostou da série? Você acha que ela merece uma segunda temporada? Ou você acha que tá bom? Me fala a sua opinião, eu quero muito saber. Aproveita que você chegou até aqui, já deixa aquele like maroto e se inscreve no canal com o sininho ativado que é muito importante. Aqui sempre tô informando vocês sobre as novidades das suas séries favoritas. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!